A CUNHA, menino! Eita, que beleza! Você tá aqui no meu canal! Tonho dos couros do YouTube, você pode se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, né? Deixar também o seu comentário, que é muito importante. Não deixe de se inscrever, não, abestalhado! Abilolado, esbaforido! Olha, a gente vai com mais dez pegadinhas, as melhores dez pegadinhas dos couros. Vamos mais dez, uma pegadinha encangada na outra, pra nós relembrar o tempo das pegadinhas que nós perturbávamos os outros no rádio. Então, vamos lá! É dez, dez pegadinhas, o volume dezessétimo! É o dezessétimo, meu filho! É pra se lascar, vamos dar risada, porque tem dez pegadinhas pra nós dar muita risada. Se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, não, abestalhado! Por favor, vai esbaforido! Se inscreva aí, rapaz, me ajuda aí! Me ajuda, miséria, pra gente botar mais pegadinha, mais piada, mais podcast, mais poesia de cordel. Tem muita fuleiragem. Vamos ouvir dez pegadinhas. Vamos dar muita risada, vai! Pra atubar os outros é bom demais. Um encangada na outra, vai, vai, vai! Pegadinha, ai, dos couros! Eita, de mantelo pesado, meu filho! A pegadinha dos couros, nós arregaçamos os cadastros, tudo, meu filho, tudo a voando aqui. É um negócio de lascar, viu? Aí nós vai ligar pra Jaqueline. Jaqueline, rapaz, e Carlo, Antônio Carlo, mandou aqui a pegadinha. Diz o seguinte, que se chamar ela de Mãe de Santo, ela vira um veneno, rapaz. Então nós vamos ligar pra Jaqueline, Mãe de Santo. Vamos saber se ela faz um despacho pra nós lá e tudo, né? Vamos lá? Liga aí, meu filho, a cunha pra Jaqueline. Vai, liga. Alô? Alô? Oi? Jaqueline? Oi? Tudo bem, Jaqueline? Tudo. É, é, tudo... É porque eu tô querendo, assim, falar com você. Você ainda tá fazendo, Jaqueline? Fazendo o quê? Não, é porque, assim, você não faz, né? Faz o quê? Não, é porque, assim, você fez uma vez, né? Assim, deu certo. Sabe? Viu, Jaqueline? Alô? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Vai, então liga, liga de novo pra perrear uma coisinha, cunha. Vai, vai. Alô? Alô? Oi? Eu tô falando com Jaqueline, aí caiu a ligação. Quem quer falar com ela? É Júlio. Que Júlio? Quem é você? Que Júlio, tá falando? Quem é você, hein? Eu sou o marido dela. Marido dela, é? É. Não, eu não lhe conheço, não. Eu quero falar com ela. Não interessa. Hein? Você quer falar com a minha mulher assim, rapaz? Quem é você? Eu não sabia nem que ela era casada. Eu quero falar com ela, é Júlio. Não sabia que ela era casada? Não. Agora você fica sabendo que ela era casada assim, rapaz. E eu não tenho nada... Que pouca vergonha é se ligando pra casa dos outros. Hein? Que pouca vergonha é se ligando pra casa dos outros, se ligando com a mulher dos outros. Meu amigo, eu não tenho nada que... Hein? Não interessa, rapaz. Ei, peraí, deixa o... Peraí, peraí, o quê? Você parece que tem medo de levar chifre. Ei, peraí, viu? Assim não, rapaz. Rapaz, homem ciumento, né, rapaz? Como é que pode, hein? Vamos ligar mais não, né? Tá bom então, né? Ai, liga, vai, Tonho. Vocês gostam de aperrear os outros. Como é que pode? Eu não gosto desses negócios, não. Só porque vocês gostam, eu vou ligar então. Vai, liga, liga. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Oi? Ei, ei, rapaz, chama aí Jaqueline. Quem é esse palha? Quem, o quê que é? É o quê? Ah, vai tomar o seu... Ei, rapaz, peraí, é Júlio, ei! Homem bravo, rapaz. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Isso é um povo bravo da mulher, Júlio. Vamos ligar mais não. Tá bom, menino. Ai, liga, vai. Mas vocês gostam de ligar. Como é que pode? Até cobrar, vocês já ligaram, rapaz. Tá bom. É que vocês gostam, então vai, liga. Eu não gosto de... Eu não gosto de aperreia não, mas vocês gostam, então liga, vai. Alô? Alô, me chama Jaqueline aí. Por que você quer falar com ela? Rapaz, você é muito mal educado. Me chama aí Jaqueline, rapaz. Eu e você é mal educado? Passive para cada mulher dos outros. É eu que sou mal educado, rapaz? Rapaz, eu quero falar com Jaqueline, né? Com você. Eu não quero falar com ninguém não, rapaz. Você fica... É atenção, rapaz. Você me conhece? Você fica falando com a minha mulher desse jeito? E você me conhece também, rapaz? Você é intrometido, rapaz. Não, rapaz. Eu quero falar com ela. Então, onde você conhece minha mulher? Onde você conhece minha mulher? Ela já fez um despacho para mim uma vez. Ela já fez um despacho para você? Ela fez uma macumba uma vez para eu. Uma macumba para você ela já fez? Deixa eu falar com ela aí, vai. Desde a macumba ela não é, né? Como é que você fica fazendo despacho para você, rapaz? Ei, ei. Espera aí que ela é mãe de santo. Quem disse que ela é mãe de santo, rapaz? Ela sabe. Ela sabe. Ela faz para você não ver. Deixa eu falar. Rapaz, se eu te ver, eu vou dar um tiro dentro da sua cara, rapaz. Você não conhece não, hein, rapaz. Você faz... Você cala sua boca, hein, rapaz. Você não conhece não, hein. O que é que tu faz? É, o que é que tu faz? O que é que tu faz, né? Tu faz o quê? Se você ligar para cá de novo e descobrir o seu telefone, você vai ver, hein. Eu te caço, mas eu te... Se eu te caçar o seu telefone, eu vou te caçar aonde você estiver, hein. Ei, ei. Espera aí. Não é assim não. Aonde você estiver, hein, rapaz. Não é assim não, viu. Você se liga, hein. Você se liga, só que você está falando comigo não. Você nem me conhece, hein, rapaz. Como é seu nome? Você é uma ameaça de morte. Eu vou denunciar, viu. Tá? Você nem me conhece não, hein, rapaz. Eu vou para... Se liga. Eu digo para quem você quiser, hein. Eu vou para a polícia. Vai agora então. Vai agora então que eu vou atrás de você. Eu vou... Você vai atrás não. Ei, rapaz, espera aí. Esse é estressado, viu, meu filho? Tá cá, molesto, homem. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Vai, então liga, liga de novo para perrear uma coisinha cunha. Vai, vai. Alô? Ei, é o seguinte, viu. Se eu ficar brabo aqui, você vai ver, viu. Você, você disse que me ameaçou de morte aí. Você quer o endereço para vir aqui? Por que você não vai tomar no seu c... Para de encher o saco? Não, põe anota o endereço, porque eu quero ver se você é macho. Então, mizinho brabo, rapaz. Ave Maria, não vamos ligar mais não. Tá bom, tá bom. Ai, liga, vai. Mas são as meninas para gostar de aperrear. Então vai, liga, cunha, cunha. Alô? Rapaz, peraí, tenha calma aí. Eu só tô querendo dizer... Como é seu nome? É Júlio. Ô, Júlio, desculpa aí a brincadeira, rapaz. Tu acabou de participar da pegadinha dos coros, rapaz. É Tony dos coros que tá falando aqui, Júlio. Ah, então tá beleza. Rapaz, desculpa a brincadeira, rapaz. Foi Carlo, Antônio Carlo, amigo dela que mandou aí, amigo de vocês aí, rapaz. Gongo, né? É, aquele sem vergonha. Já pensasse, rapaz? Desculpa a brincadeira aí, viu, Júlio? Falou, graças. Rapaz, um abraço aí pra tu e pra quem lhe foi da família, viu, meu irmão? Falou, pra você também. Pegadinha... Ai, dos coros. Eita, desmanteiro pesado, meu filho. É isso mesmo, a pegadinha dos coros, rapaz. E nós botando pra arregaçar tudo aqui, vamos ligar pra Celina, rapaz. É, Celina é desmanteiro grande, mora em Belo Horizonte. Aí, Luciana, rapaz, a irmã dela, mandou uma pegadinha pra ela aqui, que diz o seguinte, só aí, Tônice, ela fica braba, porque ela tem uns bigodes. Mulher que tem bigode assim, né? Que nem o diabo pode. Aí nós vai ligar pra ela, porque eu vou dizer um negócio. Diz-se que ela fica um veneno, sem chamar ela de Celina Bigode. Vamos ver aqui. Vamos lá, liga aí. Vai, liga pra Celina, Cunha, Cunha. Alô. Alô, é Celina? Oi. Tudo bem, Celina? Joia. É Josuel, tudo bem com você? Tudo bem. Pois é, tô com uma saudade de você. Mas quem é Josuel? Você foi pra longe de mim, eu fiquei triste. Quem é Josuel? Eu não conheço ninguém com esse nome. Eu moro em Patos. Você não tá lembrado de mim, de Patos? Hein? Ah, não. Você não lembra, não? Não. Josuel, assim que eu dizia a você, assim, você não gostava muito, não. Não sei se você agora gosta. Eu dizia a você, né, que com mulher de bigode nem o diabo pode, né? Quem tá falando? Quando seus bigodes relavam em mim, assim, eu achava bom, viu, Celina? Olha, eu vou desligar, eu não tô me lembrando quem é. Não. Como é que você conseguiu o meu número? Não, assim, porque, é, 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 um amigo meu que, assim, conheceu você também, né? Assim, teve um negócio com você. Aí ele disse, não, toma o telefone dela, liga pra ela, que ela ainda tá dando, ainda tem bigode e tudo. Ah, vai te catar, vai. Você ligou o número errado. Não, Celina, peraí. Ah, sinto muito, eu não sei quem é que tá falando, reconheci a volta. Não, assim, eu só quero saber se você ainda tem bigode, ainda usa o bigode. Rapaz, que mulher braba, meu amigo, não quer nem saber mais do assunto, não, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Vai, liga, Cunha, Cunha, vai, liga, liga. Alô? Mas, Celina, você desligou o telefone. Ah, claro, olha aqui, olha, eu vou te processar, hein? Você não tem direito, não? Mas processar por quê? Ué, você pode ligar pra casa dos outros e ficar falando o que deve? Não, não tô falando nada, só tô querendo relembrar. Vem aqui, vem aqui na minha porta pra mim ver quem é. Mas, mas, é porque... Vem aqui na minha porta. Mas eu tô longe, Celina. Não, pode vir, pega um avião aí, pega um ônibus... Mas, peraí, você ainda tem bigode? Olha, pega um avião, um ônibus e vem na minha porta, vem conversar com o amigo na minha cara, acabou? Só vou se você tiver bigode. Eita, tá um veneno, rapaz. Vamos ligar uma coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, liga de novo, a Cunha, vai, liga, liga. Alô? Por favor, me chama Celina aí, ela foi muito braba comigo. Olha, você tem mãe? Celina, peraí. Olha, você tem mãe? Procura sua mãe se ela ainda tá naquela prostituição, tá, seu vagabundo? Ei, Celina, respeita a minha mãe. Olha, meu filho, vai pra p*** que pariu. Ei, sua mãe foi sua... Ei, Celina, peraí, minha mãe foi sua sogra, né? Se não... Rapaz, que mulher estressada, meu amigo. Ave Maria, cê é braba, viu? Vamos ligar mais não, tá bom. Ai, liga, liga, vai, liga. Ah, vocês gostam de aperrear os outros, então vai, a Cunha, liga, liga, vai. Alô? Não, deixa eu... Ô, Celina, não me distrata assim não, meu amor. Por que cê faz isso com eu? Olha, quem falou palavrão não fui eu, não. Foi você, eu... Quem começou com os palavrões foi você. Eu falei palavrão de... Que negócio de bigode, que bigode... Não, e bigode é palavrão? Bigode é palavrão? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quem te deu o meu número de telefone? Você não tem bigode. Quem te deu o meu número de telefone? Eu vou dizer, mas depois que eu cê... Fala, então fala. Seja, seja honesto e fala. Quem te deu esse número? Com mulher de bigode, nem o diabo pode mesmo. Nem mesmo, nem pode mesmo. Porque se você continuar insistindo, ligando aqui, sem me falar quem é que te deu esse número... O que é que tem? Ó, eu, eu... Troque é crime, cê não sabe, não? Cê vai denunciar pra polícia? Vou mandar rastrear esse telefone. Rastrear? Descubra quem é, que tá fazendo essas gracinhas? Ah, o bigode é pra rastrear, então, né? Assim, pode rastrear. Cê é muito engraçadinho e depois não quer ouvir as coisas? Não, porque você... Dá licença, ó, cê quiser conversar com gente, cê pode vir aqui na minha porta... Deixa eu falar sério, eu vou dizer quem foi que ligou, quem foi que mandou ligar pra você. Quem foi? Só o negócio é o seguinte. Quem foi o... Quem foi que te deu esse número? Mas você não sabe, não. Fala aí quem foi. Não, vamos fazer o seguinte. Fala lá quem foi que te deu o número. É, você ainda tá de bigode, só quero saber disso. Olha, fala quem te deu o meu número. Eu vou, eu vou, eu vou, vou falar, vou falar. Então fala. Aí você desculpa. Fala, 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 fala. Primeiro, Celina, você desculpa. Fala lá quem te deu esse número. Pera aí, Celina. Que caramba, senhor. Que mulher de bigode braba. Pera aí. Ó, menina, cê não me conhece. É, o que é que tem? Cê não sabe nem quem eu sou. O quem é você? Fica me ligando aqui. E, aliás, quem te deu o meu número, o meu nome, nem te conheço e nunca te vi. Pois é, nunca me viu mesmo não, eu tô longe de tu, Celina. Tá longe, longe. Se você estivesse tão longe, cê não tava gastando o seu tempo, cê vai falar quem te deu esse número? Vou, vou falar. Mô, cê tá com o bigode sujo, né, já? Então fala quem te deu esse número. Negócio seguinte, é, sabe o que foi que aconteceu aqui, Celina? É, quem te deu o número? Você acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Celina. Ah, bem que mostre que cê é couro, Celina. Peraí, Celina. Ô, mulher brava, rapaz, também tá longe, né? Não sabe nem quem diabeta é Tonho dos couros, nem... Pegadinha, ai, dos couros. Eita, desmantando pesado, meu filho, a pegadinha dos couros, olha só, rapaz, negócio pra arregaçar os cadastros tudo e Júnior, rapaz, mandou nós ligar pra Gilson, Gilson é o tio dele, e disse que o velho fica brabo se chamar assim, se botar um viado pra falar com ele, um boiola. Aí nós vamos chamar, ele que não é um, que não é dez, que não é cem, que é simplesmente mil. Iramil. Oi, gente, ai, que maravilha, eu, Iramil, quase mulher, com muita positividade. Uh, que legal, vamos ligar, vamos, vai, liga pra Gilson. Alô? Alô, quem você tá falando? É, Gilson. Ei, meu amor, tudo bem? Oi. Oi, Gilson, nunca mais você passou por aqui, você só quer viver no bar agora, Gilson. Ei, meu amor. Quem tá falando? Ai, Gilson, não tá lembrado? A Carla. Carla? É, Gilson. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Ai, por que você nunca mais passou aqui pra gente sair? Carla. Quem tá falando? Quem tá falando? Ah, eu quero falar com o Gilson, por que você me atrapalhou? Quem que eu falo com ele? É a Carla, querida, quem é você? Ai. Que loucura é, Tonho? Rapaz, esse pessoal vai ficar brabo, viu? Eu já vi que o negócio vai ser desmantelado. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Essa menina gosta de apérear os outros, rapaz. Vai, liga, cunha, cunha, vai. Alô? Ai, por favor, me chama o Gilson, a menina bateu o telefone na minha cara. Ai, que mulher mal educada. Rapaz, esse pessoal vai ficar brabo, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Essa menina gosta de apérear os outros, rapaz. Vai, liga, cunha, cunha, vai. Alô? A senhora bateu o telefone na minha cara? Quem tá falando? Eu quero falar com o Gilson, minha amiga. Qual é o seu nome? Ah, não é da sua conta. Meu nome é Carla, tá? Meu negócio é com o Gilson. Que mulher mal educada. Ai, liga, cobra, vai, Ramil. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Olha, você não vai me chamar o Gilson, não, é? O que você quer falar com ele? Ah, não é da sua conta, minha amiga. É da minha conta, sim. O que é que você é dele? Eu sou filha dele. Ai, querida, pois eu sou amante dele, tá legal? Ah, você é amante dele? Desde quando? Ah, não é da sua conta, eu quero falar com ele. É da minha conta, sim, dá pra você falar? Ah, não, quero falar com ele. Então também não vou chamar ele. Ah, por favor, tá? Será que ele é manobrado? Oi? Ele é manobrado por você? Ele é manobrado pela gente, sim. Por quê? É, que coisa. Eu quero falar com o Gilson, tá legal? Não, não tá legal, não. Chama ele aí, por favor. Eu não vou chamar ele, não. Mal educada. Sou mal educada, sim. Você tá molando a vida dos outros, você não percebeu isso ainda, não? Ah, não, tô molando a sua vida, eu quero falar com o Gilson. Que loucura, mal educada. Eita, rapaz, Iramito, tá perreando a filha do nome, rapaz. Tá camulando. Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Vai, liga, cunha, cunha de novo. Só pra perrear mais uma coisinha, vai. Alô? Olha, eu quero falar com o Gilson, por favor. Ah, o que você quer com ele? Ó, minha querida, você... A sua irmã é maior educada, você é maior educada, eu quero falar com o Gilson. Não me interessa. Eu já estou ficando irritada, tá? O problema é seu. O problema é seu não, o problema é seu, querida. Ah, tá, se o problema é meu, você não tem nada a ver com isso, tá? Eu quero falar com o Gilson. Ah, ele não quer falar, tem um pingo de vontade de falar com você. Ah, quem foi que falou isso? Ele. Ah, eu quero que ele fale isso na minha cara. Ah, tá bom, tchau pra você. Eu quero não, chama ele. Ai, que loucura. Eita, rapaz, Iramio, tu tá perreando a filha do nome, rapaz, tá? Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai. Vai, liga a cunha, a cunha de novo, só pra perrear mais uma coisinha, vai. Alô? Será possível que eu não vou conseguir falar com o Gilson? Não vai não. Por quê? Porque eu não vou deixar. Ah, quem é você? A filha dele. Ah. Deve você calar sua boca e parar de torrar paciência dos outros. Ai, me respeita, tá? De respeita por quê? Você vai me bater? Porque eu sou amante do seu pai. Ah, se você é amante do seu, o problema é dele e seu. Por quê? Então, agora você vai caçar o que fazer, vai. Vai caçar um vaso pra você cagar. Ei, respeita. Que filha mal educada que Gilson tem. Vai caçar um vaso pra você cagar, vai. Olha, eu posso ser a sua madrasta, querida. Quê? Eu posso ser a sua madrasta. Ai, cala sua boca, tá? Por quê cala minha boca? Quem vai calar minha boca? Quem é a mulher para calar minha boca? Quem é? Iramil tá botando pra lascar, Iramil. Beleza, rapaz. Vamos ligar mais uma coisinha, minha filha? Ai, liga, liga, vai. Liga. Isso é umas tonhetes pra gostar de apéria aos outros, rapaz. Como é que pode, homem? Então vai, liga aí a cunha, vai. Alô? Gilson, meu amor. Mas eu acho o seguinte, rapaz, tem que procurar alguma coisa pra fazer, porque é o seguinte, eu vou, tô indo tomar banho, eu chego cansado do serviço pra ficar ouvindo essa voz horrorosa sua? Pelo amor de Deus. Mas, Gilson, o que é isso? Você vai falar isso na frente das suas filhas, Gilson? O quê? Porque você é horrorosa? Horrorosa o quê, Gilson? Eu nunca vi você na minha vida, graças a Deus. Ah, é claro que você não me viu, você tava de costas, não é, Gilson? Ah, qual é, rapaz? Você tava de costas, como é que... Ai, Gilson, tô arranhando a paciência, meu amor, eu só quero fazer amor de novo com você, Gilson. Eu quero fazer amor com a p***, que pariu. Ai, Gilson, que loucura, não faz isso, meu amor. Tá bom, olha bem. Olha. Você tá me vendo? Ai, não, eu quero lhe ver, Gilson. Ah, pensei que você tava me vendo, então você nunca vai me ver, não, minha filha. Que horrorosa com essa voz sua, pelo amor de Deus. Ah, Gilson, eu quero lhe amar, Gilson. Eu amo a p***, que pariu. Ai, Gilson, não faz isso, meu amor. Puta merda, tanto homem perto de você, você vem logo me encher o saco? Ai, Gilson, é porque eu lhe amo, lindo. P***, que pariu. Ai, Gilson, é isso, meu lindo. Você não tá arranhando pra cá, não, você não tá entorrando a minha paciência em pé da minha família, não, rapaz. Não, Gilson, eu só quero fazer amor com você. Ah, você quer fazer? É. Tá bom. Quero te amar, Gilson. Tá legal. Vamos amar, vamos nos amar. Ai, Gilson, espera aí um minutinho, tá? Vem cá, Antônio. Ei, Gilson, rapaz. Desculpa aí, bicho. O que que foi? Rapaz, quem tá falando aqui é Antônio dos Coros, tu acabou de participar da pegadinha dos Coros, rapaz. É uma brincadeira, hein? E nós botei Miramil pra fazer essa boiolagem com tu, já pensaste, bicho? Ô, puta merda, você também é brincadeira, hein, rapaz. Pera aí, rapaz, foi Júnior, Júnior que mandou ligar pra tu. Eu já sabia que era um dos meus sobrinhos que tinha mandado, eu já sabia, por isso que eu não queria atender. Rapaz, desculpa a brincadeira aí, meu filho. Tá bom, Antônio. Um abraço pra tu e pra quem ele foi da família, viu, Gilson? Falou. Pegadinha, ai, dos Coros. Eita, desmantelo pesado, meu filho, a pegadinha dos Coros, eita, os cadastros tudo voando, rapaz, a gente tá arregaçando tudo e vamos ligar pra Cício, é, hoje nós vamos ligar pra Cício. Cício é o seguinte, ele é cantor, né? Aí a Dinaldo mandou uma pegadinha pra ele dizendo que ele é cantor e canta, se chamar ele de desafinado, ele fica um veneno. Então vamos ligar pra Cício desafinado aqui, vamos ouvir aqui, bora, liga, liga, liga. Oi. Quem tá falando? Quer falar com quem? Não, é, eu tô procurando um rapaz que canta. Que canta? É. É o, aham, sou eu mesmo. É, como é o seu nome? É Cício. É Cício, né? Aham. Não, é Cício, é porque eu sou de Santa Tereza. Aham. É porque a gente tá fazendo um show aqui. Sim. Aí me deram o seu telefone, né? Disseram que você canta, né? Sim. Aí você, é, você toca o quê? Oi? Você toca assim quando canta também? Se eu toco? Sim. Toca, tem um rapaz que toca também comigo. Ah, mas você toca sozinho não, né? Não. Hein? Eu, ele toca e eu canto. Ele toca no teclado e eu canto também, no violão. Ah, você canta no violão, é? Aham. Aí qual, qual as músicas assim do seu repertório? As músicas? Sim. É, tem música da minha autoria e tem outros cantores também. Música da sua autoria, é? Aham. Canta um pedacinho, qual é a música assim que você canta? Canta aí um pedacinho pra eu ver se a gente gosta aqui. Você quer que eu cante a música da minha ou dos outros cantores? Não, é da sua, sua. Canta um pedaço da sua aí. É, amor, só te liguei, simplesmente pra dizer, que hoje acordei, pensando em você. Mas peraí, isso aí é a música sua, é? É. Mas você canta assim no show mesmo? É, eu canto. Peraí, aí me disseram que você era um cantor bom. Você é meio desafinado. Aham, fala sério. Não, põe canta outra música aí pra eu sentir aqui. Não, mas você tá fazendo hora? Não, rapaz, eu tô querendo contratar você pro show que a gente tá fazendo aqui em Santa Tereza. Aham. Você tá cobrando quanto pra fazer o show? É, aí a gente vê pessoalmente, a gente conversa. Não, mas diga aí, que eu tenho que saber aqui que é pra acertar com o pessoal que tá aqui no clube, né, pra gente ver. Quanto é que você tá cobrando? Ah, depende, né? De onde seja o lugar, assim, a gente sabe como é que é. Não, mas, quer dizer, isso é o cachê, porque aí é o carro, a gente manda o carro ele buscar, entendeu? Mas é que, maçã, vocês têm a banda, assim? Não, você não tem um conjunto aí, rapaz? Aham. Você não tem, assim, duas bandas e um conjunto, né? Hum, bom, fala sério. Canta outra música aí pra eu ouvir. Hum, não, você já tá falando coisa que não deve aí, né? O que aí, rapaz? Não, rapaz. Mas como é seu nome? Hein? Quem é você? Meu nome é Josuel. Josuel? É. Eu sou aqui de Santa Tereza, rapaz. Sim. A gente tá querendo contratar você, agora eu tenho que saber se você... Você tem CD pra gente ouvir? Tem. Você tem CD, é? Aham. Você dá o endereço aí a gente vai e manda o CD pra você olhar. É? Demonstração, então a pessoa mesmo vai aí. Ah, rapaz, é mesmo, hein? Aham. Ah, então o negócio é organizado mesmo, né, Cílio? É, coisa boa. É, rapaz, então canta mais um pedacinho da outra música aí que você disse. Quer cantar? É, pra eu ouvir aqui. Vou cantar aqui, ó. Estava sentado na beira praia, olhando as ondas do mar, quando tive a intuição que algo de bom estava pra chegar. É assim, mais ou menos. É, rapaz, pelo que eu tô vendo aí, é, é... Você é meio desafinado mesmo, Cílio. Aham, fala sério. Não, é... E outra coisa, essa música aí estava sentada porque você senta, não senta? Como assim? Você não senta, não? Ah, claro, eu tô sentado aí mesmo. É, você tá sentado aí? Na mandioca é que você senta? Não, não. Hein, Cílio? Não, você já tá falando bobagem, eu não vou querer mais, não. Não, não, eu quero contratar, eu quero saber quanto é o cachê, mas primeiro eu tenho que saber se você senta, se você não é desafinado desse jeito, né, rapaz? Desafinado é a tomar banho. Ei, ei, peraí, rapaz, respeita, eu sou contratante, rapaz. Não, você faz um negócio desafinado aí, não existe isso, não. Mas você tá desafinando aí, rapaz, eu não sei... Desafinando o que eu, mano? É porque no show você canta com playback, né? É, canta com a banda, não... Você é meio desafinado, Cílio. Como é que você inventa... Não, rapaz, você não me conhece, aí você chama desafinado assim. Mas, ei, como é que o caba pode... Ah, tá, se o Aba não fala, nem o C, fala as palavras assim, um, um, você não me conhece, você não me conhece, um, é, pode. Você não sabe nem falar direito, você vai... Antar. Quem diz que eu não sei cantar? Aí, ó, antar. Eu faço quando eu quero, rapaz, é porque você tá fazendo de palhaço. Não, fazendo de palhaço não, é porque você tá... Um negócio aí, antar, um, um, não sabe nem falar o C, rapaz. Então, então... Ah, eu não sei cantar não, é? Sabe não, é desafinado. Você não sei falar? Hein? Tá bom, já, eu não sei cantar e nem sei falar, não vou mais falar com você não, tá? Mas, pô... Ei, ei, peraí, rapaz, não é assim não. Eita, cantorzinho brabo, meu filho, desafinado, viu? Vamos ligar mais uma coisinha pra ele? Estava sentado. Ai, liga, vai, Tonho. Liga, minha filha, vocês gostam de aperrear, ele tava sentado. Liga de novo, vai, acunha, acunha. Alô? Rapaz, você bateu o telefone na minha cara, Cício. Hum, você já tá enchendo o saco, já. E você vem com o negócio de contratar, já fica enchendo o saco aí da gente, já? Não, rapaz, eu quero contratar você, você bate o telefone na minha cara, rapaz. Não, você fica mangando o negócio que eu não sei falar. Só porque eu perguntei se você senta na mandioca, rapaz. Isso aí não é coisa que se pergunte pra cara... Não. Não, mas eu só... Você joga bola, joga? Não, eu jogo não. É, porque eu acho que você já levou bolado no queixo. Cabeçada no céu da boca, já levou, Cício? É o quê? Um bigada no... um bigada na testa. Hum, vai cair o que fazer, você não tem o que fazer não, é? Não, rapaz, eu tô querendo contratar você pro show, Cício. Não vou dizer muito para você porque eu sou educado, senão você já tinha levado cada nome aí, você sabe, né? Mas peraí, por que eu levado nome, rapaz? Eu tô querendo contratar você, você vai me destratar, rapaz? Contratar, você vem com o negócio de desafinar, vai mandar a gente cantar depois que eu chamando e damos desafinado aí, rapaz? Mas você não anta, você não anta nada não, rapaz, você é desafinado mesmo, você não anta nada. Então, se eu sou desafinado, por que você fica ligando de novo aí? Não, mas você não anta muito ruim mesmo. Eu cantei muito ruim? É, você não anta nada. E o que você tem a ver com isso, eu canto bom ou canto ruim? É porque você não contrata mais você não, eu não contratar mais não. E se quiser contratar, eu também não... É, se quiser. É, pois eu não anto mais não, pronto. Tá bom, eu não quero mais não, então tá bom, tá? Não insista, eu não anto mais você e não, viu? Tá bom. Você nem vai fazer festa e não, anto mais não. E por que você tá falando assim? Ah, pois eu não anto mais não e você não vai anto mais e não, viu? Tá bom, eu canto nos outros lugares, rapaz, não falta oportunidade pra mim cantar não. Mas anto assim desafinado desse jeito? Desafinado o que, rapaz? É, desafinado. Desafinado, você sabe o que aqui é, né? É o E. Filha da mãe. Ei, desafinado, peraí, respeita a minha mãe, viu? Desafinado o que, rapaz? Você é desafinado, rapaz. Desafinado, você sabe o que é? É o E. Eu vou nem dizer que você já sabe. Você é muita boiola e desafinado. Boiola o quê? É, você é boiola. Boiola. Você tem jeito de boiola, viu? E você tem jeito de quê? Ei, respeita aí, desafinado. Desafinado é sua mãe. Respeita a minha mãe, rapaz. Rapaz, mas não... Ei, Cis, peraí. Homem bravo, mas também eu provoco, né, rapaz? Aí é de lasgar, né? Tá bom, não vamos ligar mais não. Deixa o rapazinho pra lá, né? Ai, liga, liga, vai, liga. Vocês gostam de APRAC só por causa daquele sucesso que ele cantou. Eu estava sentado. Então vamos, liga aí, vai, liga, liga. Alô? Rapaz, você mandou eu tomar onde mesmo? É você de novo. Não, eu só quero saber se você mandou eu tomar ou onde. Você ouviu? Não, eu não ouvi direito não, diga aí. Então, se não ouviu, fica sem ouvir. Não vai ouvir mais não, eu não vou falar besteira não. Não vai falar besteira mais não? Não. Eu também não vou falar besteira mais não, Cis. Sabe por quê? Eu vou contratar você pro show, Cis. Sabe por quê? Por quê? Você acabou de participar da pegadinha dos couros, rapaz. Quem está falando aqui é Tonho dos couros, Cis. Tonho dos couros? É, eu mesmo, rapaz. E é? É, bicho. Tudo bom com tu? Tudo bem. Quem mandou ligar pra tu foi o Edinaldo, rapaz. É o Edinaldo? É. É o meu colega. Pois é, rapaz. Desculpa a brincadeira aí, viu, Cis. Tá bom. E sucesso pra você, viu, meu irmão? Você não é desafinado não, você é bom todo, rapaz. É, né? Deus queira que você faça sucesso aí, viu, Cis. Tá bom, foi um prazer falar com você. Prazer foi meu, rapaz. Um abraço pra tu e pra quem lhe foda a família, viu, Cis. Falou. Tchau, bicho. Tchau. Ih-há! Pegadinha? Ai, dos couros. Ei, tadinho mantelo pesado, rapaz. Pegadinha dos couros. Tamo arregaçando tudo na pegadinha. Os cadastro tudo voando, né? E nós vamos ligar pra Judazo. É, Judazo é o seguinte, rapaz. É, a Josiane mandou a pegadinha pra Judazo. Ela disse que se mexer com a mulher dele, Nubia, meu filho, o homem fica um veneno, viu? O homem é brabo. Então vamos ligar pra Judazo. Saber que se ele leva a Gaia. Vamos lá, liga pra ele. Vai, liga aí. Judazo. A cunha, vai. Alô? Por favor, eu gostaria de falar com o Nubia. Quem gostaria? Quem tá falando aí? Judazo. Eu quero falar com o Nubia. Mas quem quer falar com ela? Mas por que você quer saber? Quer saber, hein? Você quer saber por quê? Você é o que dela? Pera aí um minuto ali. Quem é você? Sou o marido dela. Você é o quê? Marido dela. Oxe, mas ela não me falou que era casada, não. Eu quero falar com ela. O que você quer falar com ela, rapaz? Eu sou... Pera aí, meu amigo. Você não tem nada a ver com isso. Eu sou o Carlos e ela sabe quem é, né? Da onde? Agora você quer meu endereço pra quê? Você quer sair comigo também? Sou palhaço. Você quer falar com ela por quê? Ei, palhaço não. Você me respeita, viu? Respeita um c******, pai. Ei, pera aí. Você me respeite. Respeita um c******, pai. Eu não tô nem ligando pra falar com você. Eu quero falar com o Nubia. Não é com você, não. Não interessa. Sou o marido dela. E daí? Mas você não tem nada a ver com você se você leva chifre, se você não dá conta da sua mulher, rapaz? Isso é um problema seu. Eu quero falar com ela. Viu? Tá tomando seu c******, pai. Ei, ei. Ei, você... Ei, pera aí, viu? Sou palhaço. Pera aí. Você respeita, viu? Tomando seu c****, pai. Ei, pera aí. Você não tem respeito pelas pessoas, não? Ô, homem brabo. Eu tava do judaço, rapaz. Ô, judaço brabo. Também tem um ciúme de Nubia, de lascada, né, rapaz? Não me ligar mais não, né? Não me aperrear mais não, rapaz. Marido e mulher. Ai, liga. Vai, Tony. Mas vocês gostam de aperrear os outros também, né? Dá cá, moleque. Então vai, liga. Porque eu mesmo não gosto não de aperrear os outros. Liga. Só por causa de vocês. Vai, liga, liga. Ô, babaca. O que é, rapaz? Um cara igual você. Sabe o que você tinha que fazer? O quê? Você tinha que aparecer aqui na minha porta me tirando um monte de tiro nessa cara sua pra você aprender a respeitar a mulher dos outros, seu safado. Ei, peraí. Não, peraí. Você vai aprender, tá? Eu e Nubia. Você vai saber quem sou eu, tá? Peraí, que eu e Nubia, a gente tem um amor e não é assim não. Isso é por causa de amor, viu? Isso não é safadeza não, é amor mesmo. Tá bom. É, porque você não dá conta dela, né? Não dá conta dela, né? Aí pronto. Tá bom. Agora você fica querendo ser brabo aí, eu quero ver se você é macho mesmo. Tá bom. Pois eu vou aí buscar ela hoje mesmo aí, viu? Vem cá. Eu vou. Vem cá, senhor senhor, vem cá buscar ela, senhor homem. Eu vou buscar ela, viu? Vem aqui se você é homem. Ela vai morar comigo agora. Vem aqui se você é homem. É, não, é porque eu tô longe, porque se eu tivesse perto eu ia, viu? Vem aqui. Vem aqui se você é homem, rapaz. Vem aqui na minha porta procurar ela, você não disse que vem buscar ela, vem cá. Não, vai, vai. Tá, eu quero ver se você é macho, porque eu tô sem carro. Vem aqui na minha casa. Aonde você mora? Eu moro aqui no bairro Palo Amarelo. Vem aqui. É? Vem. Vem. Você não vem aqui, né? Você que tá afim dela, então vem aqui, então você, rapaz. Não, mas eu já enrabei ela faz tempo. Você já enrabou ela, né? Faz tempo. Anota aí meu endereço. Anota aí, porque aqui eu recebo o corno na bala aqui, viu? É, então vem aqui você que sabe como eu te recebo aqui, seu safado. Você não é homem pra isso, não. Vem cá, então, atrás dela. Vem cá. Você não é homem pra isso, não. Rapaz, que corno brabo da mulher, seu mais judasio brabo. Tá bom, vamos arrumar uma peria a judasio não, tá bom? Ai, liga, liga, vai, liga. Vocês gostam de aperrear os outros, rapaz. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Então vai, liga, só porque vocês querem. Porque eu mesmo não aperreava mais, não. Por mim, eu não aperreava mais, viu? Alô? Ô, o judasio, rapaz. Ah, já. Tenha calma aí, rapaz. Só quero lhe dar o endereço, rapaz, pra tu vir aqui pra ver se tu é macho mesmo. Ah, que se acalma o cara, rapaz. Hein, rapaz? É, calma aí, sabe o que é... Fala, não tô com paciência, não. Fala logo, fala. Cê tá nervoso demais, rapaz. Fala o que que é? Você acabou de participar da pegadinha dos coros, rapaz. Quem tá falando aqui é Tony dos coros, judasio, rapaz. Desculpa aí a brincadeira, macho, velho. Tenha paciência aí, rapaz. Sabe quem mandou fazer essa brincadeira com tu? Ah. Sabe quem foi? Quem? Josiane. Quem é a Josiane? É minha irmã. É tua irmã, é? Foi ela que mandou ligar pra tu, pra PR a tu. Já pensasse, rapaz? Desculpa aí a brincadeira, viu, macho, velho? Ah, tudo bem, pô. Um abraço pra tu e pra quem lhe foi da família, viu, judasio? Falou. Eita, rapaz, que desmanteio pesado, meu filho, aqui na pegadinha dos coros e nós arregaçando os cadastudinho das meninas, rapaz. E nós vamos ligar pra Iracy. A Iracy é o seguinte, o Carlos mandou ligar pra ela, que diz que ela gosta de tomar cervejinha no final de semana aí, mas se chamar ela de alcoólatra, ela fica um veneno, rapaz. Assim, de Santana, da novela e tudo, ela fica braba, sabe? Aí nós vamos ligar dizendo que é do AA, tá certo? Mas olha mesmo, o AA é uma instituição séria, né? Isso aqui não é brincadeira, não. O AA é uma coisa assim, se você tem problema realmente de alcoolismo, meu filho, você não pode deixar de ir pro AA, não, viu? O AA, inclusive, já recuperou várias pessoas da minha família e tudo. O AA é um negócio maravilhoso, então é um recado primeiro, assim, um recado sério, né? Pra você que tem problema de tomar muita cachaça aí, não pode deixar de frequentar o AA, que é um negócio muito sério, tá certo? Então nós vamos botar aqui o desmanteio, mas é só porque nós gostamos da fuleiragem mesmo. Vai, liga aí, mas não deixa de ir pro AA, não. Se tu toma cachaça, vai pro AA, macho, velho. Alô? Alô? Oi? É Iracy? Isso. Tudo bem, Dona Iracy? Tudo bem, quem tá falando? Olha, meu nome é Rubens. Rubens? É, é, porque a senhora não me conhece, não. É o seguinte, é porque a gente, eu sou aqui do AA, sabe? AA? É, porque o pessoal pediu assim pra ligar pra senhora, pra trazer a senhora pra cá, junto da gente, né, pra gente recuperar a senhora. Recuperar? Sim. Do quê? A senhora não fica com raiva, não, é porque é difícil a gente admitir, assim, a primeira vez, né? Ah, admitir, mas eu não tô entendendo. Não, assim, é, admitir que é alcoólatra, né, que bebe muito, né? Que é alcoólatra? Sim. Ah, você tá falando com a pessoa errada. Não, é, não é, não é Iracy? Ah, é isso. Pois é, porque aí, aí depois a gente traz a senhora numa reunião, se a senhora gostar. Que, mas, quem, que é, Rubi? Que, quem, quem falou com a sua alcoólatra? Não, eu não, eu só posso dizer na reunião, né? Que reunião, a um? Reunião do AA, né? Que, aonde esse AA, moço? A senhora, é, aqui, olha, a senhora não mora em Jardim Tropical, né? Eu moro em Jardim Tropical. A gente tem um, tem um escritório perto. Ah. Aí, pra senhora vir, pra reunião. Ah. Aí eu dou endereço tudo, pra senhora vir participar. Porque esse negócio de alcoolismo é um negócio muito sério, né? Mas eu não sou alcoólatra. Não, a senhora é, o pessoal falou que a senhora é... Que pessoal? Quem falou? Uns amigos da senhora. Meus amigos? É, diz que a senhora fica tomando umas cachaça aí, meia, meia chata, né? Você mora aonde? Eu, não, eu moro na minha casa. Na sua, eu sei que é na sua casa, mas em que lugar é a sua casa? Não, a senhora não vai vir na minha casa, não. Não interessa. Não, eu sei, eu não vou na sua casa, claro que não. A senhora vai, vai na reunião do AA, né? A senhora, a gente vai recuperar a senhora, pode ter certeza. Eu não preciso de recuperação, meu senhor. Acho que o senhor tá louco. Não, é a senhora que tá alcoólatra demais, né? Eu que tô... A senhora bebeu hoje, hein? Não. Nadinha. Tava trabalhando, meu senhor, eu trabalho. Pois é, e disseram que a senhora vai trabalhar embriagada, tudo. Então, olha, eu trabalho em quê? Não, a senhora não fique nervosa, não. Acho que o senhor tá falando com a pessoa errada, meu senhor. Não, a senhora tá... A senhora não tem o exemplo de Santana, da novela, né? Sou totalmente diferente de Santana. Pra começar... Não, mas... Pra começo de conversa, ela é professora, eu não. Não, mas olha bem, olha bem. Esse negócio de alcoolismo é a mesma coisa de o pessoal que não gosta de pagar conta, sabe? Não admite de jeito nenhum que tá devendo, entendeu? Eu devo e pago minhas contas, eu admito que eu devo. Sim, mas a senhora não admite que é alcoólatra, né? Mas eu não sou alcoólatra, gente. Qual é? Qual é a sábio é essa? Não, mas não, é verdade. A senhora fica embriagada, aí fica tirando a roupa no meio da rua. Tirando a roupa? É, o pessoal falou, né? Aí eu disse, não, eu vou conversar com ela, pra trazer ela na reunião, pra gente tentar recuperar, né? Ah, mas o senhor vai me desculpar, mas eu vou desligar o telefone. Não, mas por quê? Porque esse pessoal passou esses dados, o senhor estão loucos. Não, disse que a senhora se embriaga, tira a roupa no meio da rua, fica se oferecendo pros homens. Fico fazendo o quê? Se oferecendo pros homens. Ah, você tá doido. Ó, desculpa, tá? Não, peraí. Me dá licença, eu odeio bater o telefone na cara do zúco, tá? Não, mas peraí. Eu não sou mal educada, mas eu não tiro roupa no meio da rua. Não, mas é porque a senhora tá se embriagando, a gente entende. Se é embriagada, as pessoas fazem qualquer coisa, né? Ó, o senhor vai me desculpar, mas eu vou desligar, tá? Eu tenho mais coisas pra fazer. Você vê o que é que o alcoolismo faz com as pessoas, né? O quê? Faz até a pessoa ficar nervosa, assim, de ligar o telefone. Eu tô sendo até educada com o senhor. O senhor tá falando um monte de abobrinha comigo, eu tô sendo até educada. Mas abobrinha o quê, minha senhora? Eu tô, ô, ô, Iracir, eu tô só dizendo a você que você... Pra começar essa conversa, eu odeio esse nome. Ah, você... Me chama de Cissa, tá? Melhor que Iracir. É pra chamar de quê? Cissa, eu odeio esse nome, Iracir. Tá certo, ô, Iracir, é o seguinte... É Cissa. Não, é Cissa, não é Cissa. Olha, Cissa. É porque é assim mesmo, Cissa, mas no início é assim, sabe? Depois você se acostuma, aí você deixa a cachaça, deixa tudo. Que cachaça? Eu não tomo cachaça? Ah, você só toma cerveja, é? Só. Mas é tudo álcool. E não é todo dia também, não? Eu não sou alcoólatra. É tudo álcool, é tudo álcool, Iracir. Não se preocupe, não. Gente, mas eu não sou alcoólatra. Moço, quem passou essa informação pro senhor... O pior de tudo... Deve me odiar. O pior de tudo que você, mãe de família, né, tirando a roupa assim, se oferecendo pros homens, isso é que é uma coisa chata, né? Tirando a roupa, me oferecendo pros homens? Eu gostaria de saber quem passou essa informação pro senhor, amor. Ainda bem que seus filhos não veem isso, né? Porque se eles veem, é um negócio danado, né? Meus filhos não veem isso. É porque é feio, uma mulher beba é muito feia, é uma coisa feia. Mas eu não ando beba, não, meu senhor. Se eu não ando beba, não. Não, é, você cai, né? Quando você tá beba, você cai, você não anda mesmo, não, né? Gente, eu não ando beba. A senhora cai quando tá beba, não é, Ira? Ó, você vai me desculpar, mas eu vou desligar o telefone, dá licença, tá? Não, que é isso. Não, se o senhor quiser conversar comigo, o senhor vem pessoalmente, traz a folha que o senhor tem, os dados que o senhor tem, tá? Eu tô querendo lhe ajudar, tô querendo lhe ajudar. Não, então o senhor vem pessoalmente na minha casa e a gente conversa. Eu vou trazer você pra nossa reunião. Tá, você vem na minha casa primeiro, a gente conversa, depois você me leva pra sua reunião. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu não vou poder ir pessoalmente, não. Eu vou mandar um membro atrás da senhora, viu? Um membro atrás de mim? É. Não quero membro atrás de mim, não. Põe um membro atrás do senhor. Peraí, a senhora é muito maliciosa. Eu não quero membro atrás de mim nenhum, não. Mas é pra trazer a senhora pro AA. Mas eu não quero ir pro AA. A senhora tem que se recuperar, a senhora é alcoólatra. Ó, me dá licença, desculpa, tá? Vou desligar o telefone. Não, a senhora é alcoólatra. Ela não quer membro nenhum atrás dela, não. Eita desmantelho pesado, meu filho. Vamos ligar amanhã, rapaz. Tá bom, tá molesto, rapaz. Amanhã tá brabo. Ai, liga, liga, vai, liga. Mas vocês gostam de aperrear os outros, né, minha filha? Taca, moleque. Então vai, liga, cunha. Vai, liga. Alô. Dona Iraci. Oi. Tenha calma, viu? Não me chama de Iraci, me chama de si. Você tá me deixando nervoso falar meu nome. Iraci. Não me chama de Iraci. Ô, Iraci, tenha calma, viu? Não me chama de Iraci, que eu odeio esse nome. Peraí, Iraci. Você acabou de participar da pegadinha do... Eu... Tenha calma aí, Iraci, rapaz. Quem mandou eu ligar pra tu foi Carlos, rapaz. Carlos? Meu cunhado. É, isso mesmo. Sabia, é ele que me chama de Santana. E por que você fica tomando umas cachaças de vez em quando, hein? Ah, eu gosto de uma cervejinha de final de semana. É, mas todo dia não, né? Não, quase que todo dia não, né? É perigoso, é perigoso. Não, todo dia não. Então tá certo, minha filha. Desculpa a brincadeira aí, viu? Nada, eu quero agradecer por cair na pegadinha. Um abraço pra tu e pra quem ele foi da família. Vira-se. Tá bom. Tchau, meu amor. Cuidado que o membro vai atrás de você. Não, olha, vai atrás de tu, viu? Atrás de mim, não. Ih-há! A pegadinha aí dos couros. Eita, desmantelho pesado, meu filho. A pegadinha dos couros. E nós botando pra lascar aqui, rapaz. Todo mundo, o golvinho de nós aqui no desmantelho, né? É, arregaçando os cadastro de nós. Nós vamos ligar pra Vanderlei, rapaz. Vanderlei, ele tem o apelido de perna de alicate, olha. Vanderlei, perna de alicate. Vamos ligar pra ele. Foi Rosilene que mandou uma pegadinha. Vamos lá, liga aí pra Vanderlei. Vai, liga, Cunha. Alô. Alô? Alô, pá. Quem tá falando? Vanderlei. Ei, é Vanderlei, é? É, quem tá falando? Vanderlei. Oi. Você tá entregando pão ainda? Oi? Você tá entregando ainda? O pão? Sim. Eu não entrego pão, não, filho. Mas, peraí, você não é Vanderlei da padaria, não? Não, eu sou Vanderlei de graúna aqui, mano. Eu não moro com padaria, não. Ah, você não mexe padaria, não? Não, filho. Ah, pô, eu pensei que você mexia. Quem tá falando? Ah, pai, que é Josuel. Hã? É Josuel. Josuel? É. Josuel de onde? Não, eu sou aqui de graúna também. De graúna, não. É. Você é cearense, cara? Hein? Não, é, eu vim lá do Nordeste, é. Ué, você mora aqui aonde, cara, que eu não te conheço. Hein? Você tá indo sacanagem ainda, não? Não, sacanagem, não. Até não? Você... Eu não mexo com pão, não. Você não mexia com a padaria, não, pai? É, eu nunca mexia com pão, não. Eu sou pedreiro. Eu acho que nós se conhecemos, Vanderlei. É? É, rapaz. É, então nós nós se conhecemos, porque eu não te conheço, só, pai. Você não é Vanderlei perna de alicate? É, a p*** de fariu também. Hein? A p*** de fariu também. Não, não é Vanderlei perna de alicate? Ah, Vanderlei é a p*** de fariu. Vanderlei, ei, perna de alicate! Ah, eu nunca... Perna de alicate, peraí, respeita aí, viu? É o c*** de piado. Respeita aí, perna de alicate. P*** de alicate. Que ele tá falando aí, ô, chifrudo? Ei, ei, é Josuel, Vanderlei. Josuel é o c*** de alicate, pai. Ei, perna de alicate, é bom porque tu tem as pernas abertas pra nós entrar por trás, é ligeirinho, né? É, ligeirinho na p*** de fariu, socorro. Já fica arreganhado, né? É, tá arreganhado a mesma p*** da velha. Ei, perna de alicate, respeita aí, minha mãe. Você não pode fazer isso, não, viu? Perna de alicate, já delegou, Lelê. Oh, me brabo, rapaz. Tá cá, moleque, mas tá bom, né? Vamos ligar mais não, porque desse jeito é difícil. Ai, liga, vai, Tonho. Rapaz, essas meninas gostam de aperrear os outros. Então vai, liga, só porque vocês querem, porque eu mesmo não gosto de aperrear ninguém. Au! Perna de alicate, rapaz, tu desligasse. Eu tô mal no c***, rapaz. Não, perna de alicate, perna de alicate é porque eu tava querendo contratar tu, rapaz. É. Pra fazer um silviço, rapaz. É, um silviço. Fazer um silviço aqui em casa, perna de alicate. É, só a p*** de pariu, seu couro. Quem é, p***, p***, fala essa lovel com o c***. Não, pera aí, perna de alicate, pera aí, rapaz. Fala logo, eu vou desligar essa p***. Não, você fica aí, não desliga não, perna de alicate, pera aí, rapaz. Eu vou desligar essa p***. Mas, mas, você não é Vanderlei, perna de alicate? É, Vanderlei é uma p*** de pariu. Não, é, é perna de alicate ou não é? Ah, tá uma p*** de alicate. Não, rapaz, assim... Você tá de sacanagem, eu tô ocupado, rapaz. Vou ter isso aí. Não, eu só queria pegar tu por trás, perna de alicate. É, perna de alicate, filho de uma p***, eu vou desligar. Ei, ei, perna de alicate, desligue não. Eu vou desligar essa p***, rapaz. Você não é homem não, perna de alicate. Rapaz, que cava breta, moleque. Como é que pode, hein, meu irmão? Rapaz, tá bom, não vamos ligar mais não. Agora vamos parar mesmo. Ai, liga, liga, vai, liga. Rapaz, como é que pode? Vocês gostam de aperrear os outros. Então vai, liga, Cunha, vai. Liga de novo. Alô? É a perna de alicate. É a perna de alicate. Não, peraí. Tu, em vez de ser pedreiro, rapaz, tu devia ser mecânico, né? Já tinha um alicate nas pernas, né, rapaz? Não, rapaz, é mesmo. Eu vou fazer horas, né? Eu vou fazer horas com a p*** e pariu. Tu, não, ei, respeite. Respeite do jeito que eu respeito todo mundo. Ei, pois me respeite, perna de alicate. Eu não me respeito do jeito que eu respeito todo mundo. Você que fatou com respeito da minha pessoa. Eu não gosto de brincadeira, não, entendeu? Não, mas não é brincadeira, não. Não gosto de para a sala, não. E o que é que você vai fazer? Eu sou o macho para te arrebentar a sua cara, hein, fico de uma p***. Você faz o quê? Eu sou o macho para te arrebentar a sua cara, hein. Ei, isso é ameaça, viu? Isso é ameaça, não. Eu estou te falando para você, sério. Se você quer conversar como homem, conversa como homem. Não fica com chantagem para mim, não. Não, peraí. Já que você quer... Pronto, então anota aí meu endereço que eu quero ver se você é macho. Se você está com putaria, rapaz... Não é putaria, não. Eu vou te pegar você, rapaz. Apoie, anota aí o endereço para você vir aqui. Eu não sei o c*** de uma p***. Anota aí o nome da minha rua. Eu sei que você não é homem para isso. Anota aí, pega o lápis aí. Papel. Rapaz, é bravo, viu? O tal do Vanderlei é um veneno, viu, meu filho? Tá bom, vamos ligar mais não. Vamos parar, né? Ai, liga, vai. Mas são... O povo, para gostar de aperrear os outros, então vai, a cunha de novo. Vanderlei, perna de alicate. Vai. Alô. Ei, ei, Vanderlei, rapaz. Eu sou filho de uma p***, seu viado. Ei, Vanderlei, peraí, rapaz. Eu sei que o senhor sou c***, seu viado. Ei, peraí, Vanderlei. Tio, fruto. Ô, Vanderlei, peraí. Ó, putaria, rapaz. Não, deixa eu falar sério. Peraí, agora eu falo sério. Fala sério, fala sério, conversa sério comigo. Tá certo. Vanderlei, você acabou de participar da pegadinha dos couros, rapaz. Quem está falando aqui é Tonho dos couros. O senhor sou c***, seu viado. Ei, peraí, Vanderlei. Tio, fruto. Ô, Vanderlei, peraí. Um abraço pra tu e pra quem lhe foi da família, viu? Pegadinha. Ai, dos couros. Eita, de mantê-lo pesado, meu filho. E a pegadinha dos couros e nós arregaçando os cadastros todinho aqui, meu filho. É, arregaçando os cadastros das meninas. E vamos ligar pra Mauro, rapaz. Mauro, a mulher dele, mandou nós ligar pra ele, que diz que ele tem um apelido de infância, rapaz, que é Mauro Mocinha. Rapaz, ele fica um veneno, viu? Mas nós vamos ligar pra Mauro Mocinha, né? Vai lá, a cunha, minha filha. Vai, liga aí. Vamos ver se ele tem cadastro. Pronto. Alô? Oi. Eu queria falar... É Mauro, é, que tá falando? Isso. Ei, Mauro, rapaz, tudo bem? Tudo. Rapaz, é porque eu tava querendo falar com tu, Mauro. Diga. Porque, rapaz, é... Laudinete. Laudinete falou, sabe? Hum. Que eu disse, disse, não, eu quero falar com o Mauro, porque eu não sei como é que a gente vai fazer, né? Se continuar desse jeito. Aí ela disse, não, põe, fale com ele, liga pra ele, aí me deu seu telefone. Hum. Aí eu disse, então tá certo, eu vou ligar pra Mauro. Diga. Pra saber dele, né? Hum. Assim, porque Laudinete foi quem falou, sabe? Quem tá falando? Não, quem tá falando aqui é Silvano. Silvano de onde? É. Você não tá lembrado de mim, não, pai? Não, não. Ah, é porque a gente não se conheceu, não. Você só conhecia Laudinete. É. Né? Aí ela disse, não, liga pra Mauro e pergunta a ele. Porque assim, é, você, você faz o que? Você trabalha com o que, Mauro? Eu? Trabalho na área de saúde. Na área de saúde, é, Mauro? Você limpa a fossa, é? Não, não, não. Não, porque na área de saúde, né, pai? Ô, Mauro, mas... Quem limpa a fossa é caminhão sugador. É, caminhão sugador. Não, mas é porque o pessoal, aquele pessoal trabalha na área de saúde também, né? Sim. Assim, pô, ei, Mauro mocinha. Quê? Mauro mocinha, peraí. Mocinha? Não, você não é Mauro mocinha? Não, acho que tá havendo algum engano, amigo. Não, rapaz, é Mauro mocinha. Foi Laudinete, Laudinete que falou. Rapaz, é, eu acho que eu sou mocinha igual ao Laudinete, a mãe de Laudinete, a sua. Não, não, peraí. É, 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 igual mocinha, sua mãe é mocinha? Ei, Mauro mocinha, peraí, respeita... Vai, sua mãe é mocinha? Mauro mocinha. Se sua mãe for mocinha, eu também sou, velho. Mauro mocinha, peraí, rapaz. É, rapaz, é isso mesmo. Ei, Mauro mocinha. É, vai, sua mãe, suas irmãs. Bom, ei, respeita a minha irmã, amor. Sua irmã é mocinha também? Minha mãe, minha irmã é moça, né, moça? Ó, rapaz, então você tá de parabéns, hein? Só que você é mocinha. Você nasceu de uma mulher virgem, bicho. Você é mocinha, viu, Mauro mocinha? É, tá. Ei, Mauro mocinha. Tá fazendo hora com minha cara? Você que é agora do trabalho, amigo? Mauro mocinha. Pô, pelo amor de Deus, rapaz. O que foi, Mauro mocinha? Ah, mocinha de... É roubo. Ei, Mauro mocinha, peraí, viu? Fala, amigo. Ei, Mauro mocinha. Pô, aí, dá diferença de eu desligar, tá? Desligue não, meu irmão, meu irmão, meu mocinha. Tchau, mocinha igual sua mãezinha, sua irmãzinha. Mauro mocinha. Tá bom? Ei, Mauro mocinha, peraí, Mauro mocinha. Rapaz, que homem brabo da mulher é o tal do Mauro mocinha, mas também acabou com o apelido de mocinha. Já pensou no trabalho dele? A gozação com o Raicê? Não me ligar mais não, né? Pode não petubar o rapaz. Ai, liga, liga, vai, liga. Ah, vocês gostam de petubar mesmo, né? Então vai, liga de novo. Mas liga cobrar, que é pra perrejar mais ainda, vai. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô, hein? Mauro mocinha. Rapaz, ligando pra cobrar, meu. Mas, Mauro mocinha, peraí, rapaz. Pô, pelo amor de Deus, cara. O que é isso? O que foi, mocinha? É eu, hein? Não, rapaz, eu... Tá ficando louco, bicho. Por que, Mauro mocinha? Ah, por... Eu só queria saber por que, Mauro mocinha. Mauro mocinha é a... Que te pariu, por... Mocinha! Só fiz uma égua. Peraí, Mauro mocinha. Seu rock force. Você tá com voz de cearense, rapaz. Ei, é... É o Paraíba da por... Ei, pai, é... Você tá com cara de Paraíba da por... É preconceito. Você tem chutaque, você vai... Fui aí, chutaque, não... Ei, Mauro mocinha. Ah, te tomaram esse careco. Mocinha, sua mãe, seu p... Mauro mocinha. Sou mocinha igual sua mãe, seu co... Eu quero tirar sua virgindade, Mauro mocinha. Gostar de pé, turbado demais. Como é que pode, homem? Então vai, homem. Liga, cunha, cunha. Mauro mocinha. Vai, vai, liga. Oi. Mauro mocinha. Ah, meu amigo. Pelo amor de Deus. Não é chaco, não. Ei, Mauro mocinha. Ei, fala. A minha é na sua bundinha, Mauro mocinha. É boa. A da sua mãe também. Mauro mocinha, respeita a minha mãe. Respeito não, rapaz. É a minha é na sua... Eu não conheço. Olha como é que eu vou respeitar. Ei, rapaz. A minha... Ela vem do, do, do... Sei nada aonde que ela veio, rapaz. Mauro mocinha, peraí. Respeita a minha mãe, Mauro mocinha. Que a minha é na sua bundinha. É, respeitar a sua mãe. Porque você pode xingar a minha que Deus já, já levou, já. Ei, ei, Mauro mocinha. Eu não vou xingar, não. Eu só quero que você me diga assim. Se você é uma mocinha com cabaço ou sem cadarço. Não, não. Já quebrou, já. Já tá quebrado? Já quebrado. Então nós pode acunhar, rapaz. É bom, rapaz. Já desmantelou... Acunhar com demônio, rapaz. Ô, Mauro mocinha, rapaz. Peraí, rapaz. Ô, Mauro. O que, rapaz? Rapaz, tenha calma aí, Mauro. Fala, fala. Sabe o que é que tá acontecendo aqui? Não. Tenha calma aí, rapaz. Você acabou de participar da pegadinha dos coros. É Tony dos Coros que tá falando, Mauro. Ô, meu amigo, c*** da merda. Retiro que eu falei da sua mãe, hein? Porra, desculpa aí, Tony. Coitadinho da minha mãe, fica sofrido, rapaz. Porra, é um prazer não falar com você, amigo. Foi já a Ciara que mandou fazer essa perturbação do teu, rapaz. Ah, minha esposa, né? Não vale essa sacana, né? Não vale nada, né? Ô, tá, deixa ela, deixa ela comigo. Ei, Mauro, põe um abraço pra tu e pra quem lhe foi da família, viu, meu filho? Tá bom, um abraço pra você, hein? Valeu, Mauro. Que desculpa aí. Ih-há! Pegadinha, ai, dos coros. Eita, desmantelho pesado, meu filho. A pegadinha dos coros e nós arregaçando os cadastros, tudo, rapaz. É tudo lá voando aqui, ei. E nós vamos ligar pra Valesca. Agora, o cabra que mandou aqui é um nome diferente da mulher. É, Marquieland. Esse cabra nasceu uma vez e nasceu com o nome desse, é de lascar, viu? Marquieland. É melhor nascer com o nome de Alessandro Louco. É melhor, viu? Nós vamos ligar pra Valesca, que ele mandou aqui. E disse que se disser que ela foi no centro espírita, né, pra tomar uma cachaça e tudo, aí ela fica um veneno, com todo respeito ao espiritismo, claro, né, meu filho? Porque espiritismo é uma religião, como todas as outras, né, de muito respeito, tá certo? Então vamos lá ligar pra Valesca Macumbeira. Vai, Acunha, Acunha. Oi. Alô, é Valesca? Sou eu. Você tá indo lá no centro? Ah, onde? Lá no terreiro, lá no centro. Eu indo em terreiro? Sim, assim, você não tá indo lá de vez em quando? Eu não vou em terreiro não, meu filho. Tá ficando doido? Hein? Não, porque assim, tem um despacho, né, que eu queria que você fizesse lá. Eu? Indo em terreiro de Macumba? Sim, você... Tá ficando doido, camarada? Assim, você não vai lá pra tomar uma cachaça de vez em quando? E eu? Tomando cachaça no centro de Macumbeira? Até parece. Foi Laudinete que falou que você ia lá e... Quem falou que eu fui em centro? Laudinete. Laudinete? Ah, é. Ah, meu filho, eu conheço ninguém com esse nome, não. Foi Laudinete. Ela disse, olha, ligue pra Valesca que ela vai lá de vez em quando. Aí ela pode fazer esse despacho pra você. Eu, o meu camarada, desde quando eu vou em centro de Macumba? Não, ela disse... Toma jeito! Ela disse, ela disse, você vai, toma umas cachaça lá e tudo se embreaga. Eu vou tomar... Ah, me pompe, gente. Não. Eu tenho tempo... Não, para. Você tá brindo com a minha cara? Só bota brincando. Não, brincando por quê? Brincando não. Eu vou lá em centro de Macumba, até parece que eu vou gastar meu tempo em centro de Macumba, rapaz. Não, para sempre... Porque você... Ela disse, olha, o Laudinete disse, olha, ligue pra Valesca que ela gosta muito de fazer umas Macumba. Aí ela... Eu gosto de fazer Macumba? Aí ela usa, assim, garrafa de cachaça, galinha... Galinha... Ah, meu filho, você tá enganado. Eu não uso garrafa de cachaça, não. Queijo, você usa queijo também, rádio véi, né? Eu? É, eu tô com tudo aqui. Eu tô no doido, rapaz. Dá licença, tá? Não, tchau. Não, peraí. Eita. Rapaz, essa é braba, viu, meu avi? Avi, Mari, tá bom. Agora eu não vou ligar mais, não, porque tá calmo. Ela já tá bom. Ela já ficou braba, pronto. Ai, liga, vai. Mas vocês gostam de APRA demais, homem. Então vai, liga a cunha aí. Vai, liga de novo, vai. Oi. Mas peraí, você bateu o telefone na minha cara. Ah, mas o que que eu faço o quê? Você vai falar que eu vou ser de macuva, rapaz. Pelo amor de Deus. Mas você não vai no terreiro direto pra tomar umas cachaça lá e fazer os catimbolás? Quem falou que eu vou em terreiro direto a tomar cachaça, meu filho? Foi lá o Dinete. Quem é essa, meu filho? Ela disse que é sua amiga. Que amiga, garota? Eu não tenho amiga, não. Eu não tenho tempo de ser amiga, não. Eu tenho filho pra tomar conta. Mas aí você deixa o seu menino com quem quando você vai lá no terreiro? Meu camarada, eu vou ser calmo com você. Porque eu não sou muito calmo, mas eu vou ser calmo com você. Mas por que, assim, porque você fica... Meu querido, educadamente eu vou falar com você. Eu não vou em centro de macumba. Eu não deixo meu filho com ninguém. Mas assim, quando você vai e o menino fica sozinho em casa e trancado? Quando você vai... Meu camarada, você tá ficando doido. Você quer prejudicar a minha vida? Não, você não vai no terreiro fazer o descalço. Eu não vou em terreiro, não, rapaz. Desde quando eu vou em terreiro de macumba, já tem um atleto que fazer isso? E como é que eu vou fazer com essa sacola, com os troços que eu juntei aqui, com a galinha, com a garrafa de cachaça, o queijo? Você não quer saber onde eu vou mandar você enfiar essas galinhas, não, né? Não, eu vou levar pra você aí, pra você... Só me faltava essa, você vai enfiar a galinha... Meu camarada, eu vou falar de novo com você. Eu não vou em centro de macumba, ó. Você falou que eu vou enfiar mesmo aonde? Eu não vou nem te responder, sabe por quê? Porque eu sou educada. Eu tô vendo que você é educada, eu tô vendo. Eu tenho o que fazer, tchau. Não, peraí, não é assim, não. Ei! Rapaz, e ela não quer chamar o palavrão de jeito nenhum, não, viu, minha filha? Ela é educada mesmo. É, Valesca, foi lá o de neto, viu? Não vamos ligar mais, não. Tá bom, tá bom. Ai, liga, vai, Tonho. Rapaz, essa menina gosta de aperrear. Eu mesmo não aperreio os outros, não. Eu não gosto desses negócios, não. Só porque vocês gostam, nós vamos ligar de novo. Então, liga de novo. Vai, liga. Dá pra você parar de me ligar, por favor? Não, eu só tô querendo combinar com você, assim, o dia que você vai levar meu negócio pra fazer o despacho. Quem falou que você vai com beira? Eu só tô pedindo a você pelo seguinte, olha bem. Assim, agora, se você quiser beber a cachaça, você pode beber. Eu só tô pedindo... Meu filho, eu não bebo cachaça, camarada, eu não tomo cachaça, não. Eu não tenho tempo de beber, não, rapaz. Tem o queijo tipo o Reino Redondo, certo? Aquele queijo tipo o Reino Redondo, sabe? Meu filho, só falar com você uma coisa. O quê? Eu não tenho tempo de beber a cachaça. Você não tem tempo, não, de beber a cachaça? Não, meu filho, eu tomo conta do meu filho. Eu não tenho tempo de fazer umas coisas dessas. Mas quando você vai no terreiro, como é que você faz com o menino? Eu não vou no terreiro! Você faz o quê com o bichinho aí? Deixei lá onde, hein? Eu não deixo meu filho em lugar nenhum. Eu não vou em terreiro, não. Hein? Eu não vou em terreiro. Assim, você vai no terreiro e deixa o bichinho aí sozinho, chorando? Você falou que eu vou em terreiro. Gente, eu vou dar na cara de quem falou. Foi lá o de neto. Não, me fala, não, me... Eu não conheço o que é esse nome, não. Você me falou, velho, olha que eu vou dar na cara de quem falou. Dar na cara de quem? Você não... Eu não vou te falar que eu vou em terreiro. Eu vou dar na cara dela. Foi lá o de neto e disse, olha, liga pra Valesca que ela faz a macumba pra você. Meu Deus, meu filho, eu nem sei como é que é isso. Eu não sei nem como é que faz macumba. Eu não sei nem onde que é centro de macumba. Mas, 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 peraí, Valesca, você... Quem é macumbeira mesmo? Eu não sou macumbeira, não. Você é macumbeira. Eu não sou macumbeira, não. Você, Valesca, é macumbeira. Eu não faço despacho, eu não vou em centro de macumba. Eu não tenho tempo, eu tenho um filho pra tomar conta. Você não tá entendendo? A galinha já tá morta dentro da sacola aqui. Não precisa nem você matar, viu? Ah, eu já vou pra sua mãe fazer pra você? Não, já matei a galinha, já tá pronta aqui. Só é você fazer o despacho. Eu tenho que ter que ser matou a galinha. Você pode, assim, deixar o rádio, a galinha... Só o rádio e a galinha, já o despacho já fica bom. Ai, meu Deus do céu, eu vou começar a chorar. Que aí você deixa o rádio lá pra galinha ouvir música também, sabe? Meu filho, deixa eu falar uma coisa pra você de novo. Ok. De novo. Sim. Eu não vou pro centro de macumba, sabe por quê? Por quê, boba? Eu tenho um filho de quatro meses de idade pra tomar conta. E é, boba? Então, ele tem quatro meses de idade. Eu não tenho tempo de centro de macumba, sabe por quê? Não, boba. Porque ele me incomoda, ele chora na minha cabeça, porque eu não tenho ninguém pra me ajudar. Ah, se você tivesse tempo, você ia, né? Não, eu não ia se eu tivesse tempo, porque eu não tenho ninguém pra me ajudar a tomar conta. Ah, você só deixou de ir porque o menino nasceu antes, você ia direto lá, não era? Meu filho, eu nunca fui centro de macumba, nunca. Valesca... Pra não falar que eu nunca fui, eu fui uma vez numa festa. Ai, já começou a confessar. Há muito tempo atrás, meu camarada. Eu não fui centro de macumba. Já começou a confessar, viu? Olha, olha, ô Valesca, desculpa aí as bolas fora. Da próxima vez eu vou botar as bolas tudo em dentro. Desculpa aí, viu? Tudo bem, então. Sabe por quê? Você acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Valesca. Ai, eu não acredito. É isso mesmo. Sabe quem tá falando aqui? Hã? Hein? Não. Sabe não? Não. Marquieland. Marquieland que mandou. Marquieland, meu primo. É, o nome dele é esse mesmo, é? É. Rapaz, que nome difícil se dá moleque, né, rapaz? Isso não vai ao ar, não, né? Pelo amor de Deus. Já tá no ar, tá todo mundo lhe ouvindo aqui. Ai, não faz o governo dar. Valesca, um beijo pra tu, minha filha. Obrigado aí, um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu? Desculpa a brincadeira. Pra você também. Pegadinha. Ai, dos couros. Eita, desmantelho pesado, meu filho. É, rapaz. É a pegadinha dos couros e nós arregaçando os cadastros tudinho aqui. É tudo voando nos cadastros, viu? E nós vamos ligar pra Jeane, rapaz. Jeane é o seguinte, amiga dela, Núbia. Mandou a pegadinha aqui. Diz que se chamar ela de safada, de piranha. Mas nós não vamos chamar disso, né? Nós vamos dizer que é da polícia e recebemos uma denúncia, né? Assim, no 190, que lá tem uns homens saindo demais. Uma menina nova lá, de menor e tudo. Vamos ligar? Vamos lá. Liga aí, Acunha, Acunha, Acunha. Alô. Alô. Ei. Senhora Jeane, por favor. Quem tá falando? Quem tá falando aí? Oi. Senhora Jeane? Oi. Senhora Jeane? Fala. É dona Jeane que tá falando? É. Senhora Jeane, aqui é da polícia, é do 190. Que a gente recebeu uma denúncia aí. Quê? A senhora tá sabendo, não? Sabendo o quê? Não, porque fizeram uma denúncia, né? Denúncia de quê? Da casa da senhora. Denúncia? É. Ligaram pra aqui, né? A gente tá querendo apurar pra poder mandar uma diligência aí, né? Assim que... Tá saindo muito homem aí da casa da senhora. É verdade? O quê? Hein? Como é que foi? Tá saindo muito homem aí da casa da senhora? Homem? Sim. É, tá ficando doido. Tá entrando as meninas de menor aí. E fica aí até outras horas da noite, entrando e saindo os homens. Tá ficando doido. Não é daqui não. Hein? Você ligou errado. Não, eu tô ligando aqui porque tem a denúncia, né? Que o pessoal ligou pra cá, rapaz. Feliz, telefone. Dá o número, né? Não é aqui não. Não, é... Eita, rapaz. Tá começando a ficar brabo, viu? Vamos ligar uma coisinha? Ai, liga, vai. Mas vocês gostam de aperrear os outros. Então vai, liga, liga de novo. Alô? Alô? Quem tá falando? Não, quem tá falando, pergunto eu, meu amigo. Rapaz, sua avó já conhecida, né, bicho? É o quê? Sua avó já conhecida, hein? É claro, eu trabalho aqui no 190, meu amigo. Eu atendo todo mundo toda hora. Pra que essa sua turma, falou? Tchau. Ei. Aqui é casa de família, Yuri. Alô, casa de família, tchau. Quem é você? Quem é você? Rapaz, dá aquela mulher, tá todo mundo brabo demais, rapaz. Não vamos ligar mais não. Tá bom, vamos deixar de aperrecer esse pessoal. Ai, liga, vai, Tonho. Vocês querem ligar de novo? Você é uma menina pra gostar da P.R.A.? Então vai, liga, liga, liga. Ô. Ô, dona Jeane, o rapaz me distratou aí. Isso não pode não, que eu sou uma autoridade, viu? Quem tá falando? Olha, meu nome é Cláudio, eu sou da polícia. O que eu tenho a ver com isso? Eu tô apurando a denúncia que teve aí da sua casa, né? A denúncia não dá pra ser que aqui é o quê? Alguma casa de p***? Não. Ei, peraí, não foi assim que disseram. Disseram que aí era um bordel, somente. Bordel? É, que assim, que a senhora era cafetina aí e tudo. Quem falou isso? Ligaram pra cá e disseram, né? Falaram o quê? Que a senhora era dona do bordel aí. Vai tomar p***. Ô, camarada. O que é? Você quer a sua turma, bicho. É o quê? Dão tiro na sua cabeça, o olho assim. Quem é você, rapaz? Eu? Sim. Eu sou eu, p***. Você é quem? 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 Você vai ver daqui a pouco. Dão tiro na sua cabeça, o olho assim. Quem é você, rapaz? Rapaz, dá aquela mulher, tá todo mundo brabo demais, rapaz. Não vamos ligar mais não, tá bom. Vamos deixar de APR esse pessoal. Ai, liga, liga, vai, liga. Vocês querem ligar de novo? Você é uma menina pra gostar de APR, então vai, liga, liga. E aí? Alô? Você tá pensando o quê, rapaz? Pá, tomando seu c***, fiado. Ei, rapaz, peraí, rapaz. Que que foi? O que que foi o quê? Eu só tô querendo apurar a denúncia. O que que você quer? Apurar a denúncia. O quê? Apurar a denúncia. Que denúncia? Que houve aí que aí é um bordel. Tá ficando doido? Que nem é um bordel não, que é casa de família, meu filho. E esse rapaz aí, ele é o dono do bordel, é? Hein? Tá pensando que eu sou o quê, alguma p***? Não, eu não tô pensando não, é o que o pessoal falou, né? Foi. Rapaz, dá com a mulher, tá todo mundo brabo demais, rapaz. Não vamos ligar mais não, tá bom, vamos deixar de APR esse pessoal. Ai, liga, vai, Tonho. Vocês querem ligar de novo? Você é uma menina pra gostar de APR, então vai, liga, liga, liga. Alô? Ô, Jeane. Eu quero saber se a gente não vai resolver esse negócio. O que que foi? Não, é porque a denúncia tá aqui, né? Aí nós tem que resolver, né, Jeane? Denúncia de quê? Jeane, é o seguinte. Tu acabou de participar da pegadinha dos couros, Jeane. Desculpa a brincadeira. Sabe quem mandou ligar pra tu? Sabe quem foi? Pô, eu sei que foi. Sabe quem foi? Diga aí. Foi a Núbia. Foi ela mesmo, é tua amiga, é? É. E como é que ela fala um negócio desse com tu, rapaz? Pois é, eu vou pegar ela. Pegue ela, desculpa aí, porque eu não falei nada com tu, não. Você foi quem foi dizendo que era casa, não sei de quê. Vou pegar ela, deixa ela comigo. Desculpa aí, quem foi que atendeu aí? Foi teu irmão, foi? Foi meu pai. Teu pai, que homem brabo, dá molesta, Jeane. Ave Maria, deixa eu falar com ele depois pra pedir desculpa a ele aí, viu? Pera aí. Um abraço pra tu e pra quem ele foi da família, viu, Jeane? Tá bom. Eita, meu filho, deu muita risada. É coisa boa, né? As pegadinhas dos coros, rapaz. As dez melhores pegadinhas dos coros. Volume dezessete. Vem o dezoito por aí, vem o dezoito por aí. Sumana que vem, viu? E toda sumana tem. É a pegadinha dos coros, a fuleiragem do matuto. Dez pegadinhas, uma pegadinha encangada na outra, pra nós relembrar o tempo bom das pegadinhas. Essas pegadinhas foi gravadas há muitos anos, né? Tu sabe disso. Foi entre dois mil e dois e dois mil e sete, dois mil e oito, por aí. Foi muito tempo de pegadinha. Muitas pegadinhas tem pra nós botar aqui no YouTube pra você e também no seu aplicativo de áudio favorito. Se você tá no YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube. Se inscreva aí, Tony dos Coros, no YouTube. Se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante. E também, deixa o seu comentário. Se você tá no aplicativo de áudio, seu aplicativo de áudio favorito, se inscreva também aí, ó. Siga também o Tony dos Coros Podcasts. E se você também, por acaso, tá ouvindo no Facebook, é, o Facebook, tem a página do Tony dos Coros, a fanpage do Tony dos Coros, pra você seguir também, tá certo? Então, vamos lá, porque semana que vem tem mais pegadinha. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal e semana que vem tem mais pegadinha, o volume dezoito. Esse é o volume dezessete e vem o volume dezoito por aí. É o dezessétimo e o dezoitimo. Vamos lá, menino, e até semana que vem com mais dez pegadinhas, dez fulerajas, uma encangada na outra. Valeu, Acunha!